Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração nesta madrugada eu quero estar orando pela sua vida para Deus te trazer paz para Deus te trazer o renovo para Deus visitar a sua casa a sua vida e te dar uma madrugada tranquila de paz em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração nesta madrugada eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em salmos de número 33 a partir do versículo de número 13 que diz assim o Senhor olha desde o céu se está vendo a todos os filhos dos homens da sua morada contempla todos os moradores da terra ele é que forma o coração de todos eles que contempla todas as suas obras não há rei que se salve com a grandeza de um exército nem homem valente se livra pela muita força o cavalo é e vão para a segurança não livra ninguém com a sua grande força e os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar a sua alma da morte para os conservar vivos na home amém e amém o salmista aqui está dizendo que Deus ele olha contempla os seus filhos desde os céus Deus ele olha pela sua vida Deus ele está olhando o que você está passando aqui nesta terra Deus não te abandonou Deus ele está vendo o coração de todos aqueles que o buscam e o temem ele visita a sua vida ele que guarda meu irmão minha irmã não é a segurança prometida terrena aqui nesta terra que te livra do mal não é os aparelhos de segurança não é a forte casa que nós moramos mas sim é Deus que nos livra sim é Deus que nos guarda é Deus que nos protege é Deus que tira todo o mal da nossa vida o homem valente que tenta te fazer mal as pessoas que tentam te afrigir nesta terra que tenta destruir a sua vida é Deus que tenta destruir a sua vida é Deus quem te livra de maldades Deus que tira toda fofoca toda língua lançada maldição contra a sua vida é Deus quem te protege é Deus que coloca toda maldição por terra no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus Jesus nesta madrugada você vai ter a sua vida restaurada nesta madrugada você vai dormir tranquilamente você que sofre de insônia você que sofre com pesadelos você que está tendo pensamentos ruins pensamentos de destruição Deus vai ter a sua vida Deus vai ter a sua vida em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano Deus Pai Eterno Criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença esta pessoa Pai que está sofrendo em sua vida esta pessoa Deus que Deus que sente a Deus que sente ataques nesta madrugada sobre a tua mente esta pessoa Deus que está com pensamentos ruins Pai esta pessoa que escuta vozes esta pessoa Deus que escuta barulhos esta pessoa Deus que está sofrendo vai com ataques do inimigo em sua mente em sua vida Pai vai vai passando Deus com teu poder sobre a vida desta pessoa vai visitando ela Pai na casa aonde ela estiver em nome do Senhor Jesus vai tirando Deus vai tirando Deus todo mal toda a assolação do inimigo tudo que está assolando esta pessoa vai embora agora você que tem trazido barulhos você que fala no ouvido desta pessoa eu te repreendo agora vai saindo da vida desta pessoa vai saindo da casa desta pessoa você que foi enviado você que está se manifestando destruindo a vida desta pessoa trazendo pensamentos ruins pensamentos de derrota trazendo insônia trazendo coisas ruins sobre a vida desta pessoa eu te repreendo agora eu te repreendo agora o seu reinado acabou saia no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus saia do filho saia da casa saia da família vai embora agora vai embora agora no poder e autoridade do nome Santo poderoso do Senhor Jesus Pai que o Senhor vai passando Deus com teu poder contra o santo vai tirando Pai toda a obra contrária contra esta pessoa todas as amarrações sobre a vida desta pessoa trabalhe Deus no casamento trabalho pai na família trabalhe Deus nas finanças desta pessoa vai trazendo paz que esta pessoa Deus se sinta leve pai nesta madrugada todo fardo espiritual todo mal lançado seta dados inflamados pelo inimigo eu repreendo agora vai saindo em nome do Senhor Jesus Jesus pai envia teus anjos Deus para repousar sobre a vida desta pessoa sobre a casa dela que ela tenha paz que todo barulho tocado sobre a casa sobre os móveis sobre a vida desta pessoa caia por terra em nome do Senhor Jesus pai eu te apresento Deus neste instante neste momento a cada pedido de oração a cada pedido de oração a cada nome apresentado aqui nos comentários a cada pessoa Deus apresentada aqui nos comentários Pai que o Senhor vai passando com teu poder que o Senhor Deus vai passando com tu unção vai tirando Deus repreendendo todo o mal na vida deste homem na vida desta mulher aqui nos comentários vai tirando Deus toda a perturbação tudo que segura tudo que amarra tudo que destrói esta vida deste homem desta mulher colocado aqui nos comentários vai restaurando Deus vai fazendo Pai com que toda obra saia seja repreendida seja repreendida em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor deu novo e o Senhor deu renovo para esta pessoa aqui nos comentários que o Senhor Deus tire toda droga todo o mal todo espírito de bomba gira que ataca este homem esta mulher esta família caia por terra saia em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor Deus vai trabalhando poderosamente restaurando a vida desta pessoa que ora que está em concordância comigo nesta madrugada que o Senhor Deus derrame da tua paz que o Senhor Deus encha ela com tua presença pai que o Senhor Deus dê sinais sobre a vida dela que ela tenha uma madrugada abençoada que ela sinta o Senhor Deus que ela sinta pai que ela sinta pai a tua presença a tua paz sobre a vida dela em nome do Senhor Jesus é isto que nós te pedimos Deus nesta madrugada e já te agradecemos crendo na tua benção em nome do Senhor Jesus amém e amém Deus te visitou nesta madrugada Deus te visitou nesta madrugada Deus passou com teu poder sobre a tua vida confiar no homem confiar no dinheiro confiar nas coisas terrenas meu irmão meu irmão é em vão para tua vida confiar em Deus porque Deus realmente pode mudar a sua vida a sua história restaurar você restaurar a sua paz restaurar o seu casamento restaurar a sua vida por completo em nome do Senhor Jesus Deus te deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe Deus te abençoe